O monitoramento que começou no ano passado pretende dar um fim a uma situação que todo mundo já presenciou em uma feira livre. Crianças circulando entre as bancas e realizando pequenos serviços. Para a Prefeitura, um claro exemplo de trabalho infantil. Vem fazendo esse trabalho de sensibilização em todas as feiras de Natal, mostrando, esclarecendo, tanto aos feirantes quanto às famílias, que o trabalho infantil é uma violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Munido de carrinho, esse garoto vem a todas as feiras do bairro de Felipe Camarão, para ajudar a levar as compras até o carro dos clientes, o que a Pura, junto com o irmão, entrega em casa. Entrega a minha mãe. Aí eu entrego a compra de coisa para nós comer. Toda feira você vem? Venho. Quem trabalha na feira sabe que a situação é bem comum. A criança que acompanha os pais acaba trabalhando também. Eu vejo, acompanho as pessoas que trabalham, entendeu? Traz os filhos, que não tem com quem deixar, entendeu? É, aí estão na banca, é mais criancinha de 4, 5 anos, 5 anos em diante, entendeu? Aí elas pegam, pegam as verdurinhas, só oferecendo, mas elas ganham o dinheiro delas. A ação do município voltou a fiscalizar as feiras livres no último dia 11. Um trabalho que segue até o mês de dezembro, com o objetivo de identificar e direcionar as crianças vítimas do trabalho infantil para projetos sociais. No ano passado, a prefeitura conseguiu encontrar em 21 feiras livres de Natal 148 casos de trabalho infantil. Mas a intervenção da secretaria conseguiu reduzir esse número. Até o momento foram apenas 20 casos em 6 feiras livres fiscalizadas, o que pode indicar que o trabalho tem surtido efeito. Estamos percebendo pelos números e também existe na secretaria uma equipe de abordagem social que durante todos os dias, no período, no horário de 8 às 24 horas, está na rua fazendo essa abordagem, principalmente nos lugares que tem também uma maior incidência de trabalho infantil.